E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Conteúdo? Vamos! É o conteudinho, né? É o conteudinho que fala, né? Tentando ver qual outra caixa que a gente abre também. Essa breakout é legal, velho. 562. Checkout. Foda-se. Ai, que loucura! Olha a merda! Porra, na moral, era para nós pegar uma skin para sortear para vocês. Aí o próprio chat sugeriu a merda. Vamos, vamos, vamos! Vamos, se é o que o chat está querendo, velho. É o que o chat está querendo. Vamos para dentro. Faz parte. É o conteúdo. O chat quer gerar o conteudinho, né? Se vier a Fire Serpent é do chat? Você sabe que esse mundo não existe. Eu depositei para comprar essa boa e Doppler. Só que eu depositei a mais. Era R$2,300 que era para eu depositar. Eu depositei R$2,900. Então já vou fazer aqui o merchandise, velho. Quer depositar aqui na Dash? Utilize o cupom SALLO que você ganha 2% de cashback. E além disso, você participa do sorteio mensal de R$1.000 em saldo na Dash. A cada R$30 depositado, seu nome aparece uma vez. Eu estou tenso, velho. A gente vai abrir mais de R$500 em caixa. A caixa brava aqui. Tem a caixa brava aqui no CS Cigonete. Só que a caixa brava custa R$16 aqui no CS Cigonete. Não custa... Já com a chave. Vou abrir 10 vezes a caixa brava aqui no CS Cigonete. Só para ver o negócio. Ó, R$150. Tá bom. Considerando os 40% do cupom SONHO. Aqui foi fumo. R$13. Vendi, nem fiquei. Mano, pelo preço de uma caixa na Steam, a gente abre 5 dessa mais ou menos, né? Não, um pouco menos. A gente abre 4 aqui no CS Cigonete. Pelo preço de uma caixa na Steam, abre 4 no CS Cigonete. Tá ligado? R$33. Deu lucro. Mano, será que a gente consegue ganhar uma Fire Serpent aqui à toa? Só que óbvio, na Valve tem como vir a Fire Serpent, StatTrek e Factory New. Aqui vem uma Fire Serpent de R$1.300. Caralho, tem Butterfly Fade nessa caixa lá na Valve? Ou só aqui no CS Cigonete? Eu não sei se tem na caixa brava a Butterfly Fade. Aqui foi fumo. Tô abrindo o modo rápido, velho. Foi fumo de novo. Foi fumo de novo. Bom que a gente tá esquipando o Red aqui, né, velho? Bom não, né? Bom não, né? Opa! É disso que a gente tá falando, velho. É disso que a gente tá falando, velho. God, 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 God. É disso que a gente tá falando. Aqui foi fumo de novo. Agora só falta vir a Fire Serpent. Vem Fire Serpentzinha, por favor, velho. É aqui que acabou o sonho. Nossa, beitou muito alguma vermelha ali, pô. É aqui que o sonho foi por água abaixo. Ah, porra! Veio a vermelha. Por que que não veio a Fire... Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar, não. Tá, legal, 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 legal. Pô! Mano, na moral, eu achei que eu ia sair pior ainda. De verdade. Caralho, me surpreendeu. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Não deu lucro. Mas também a gente ganhou três skins boas. Ai, a gente vai abrir essas caixas tudo lá na Valve agora, velho. Se fosse na Valve, você ia sair com 150 reais. Não, pô. A Valve vai... Ai, por favor, Gabem. Eu sei que eu já te pedi muita coisa. Não vou falar que eu nunca pedi nada. Mas hoje, Gabem, a gente só tem seis tentativas. Sendo duas delas insanas. Vamos lá. Começar aqui pelas quatro caixas da Operação Libertação. Essa caixa aqui pode vir Butterfly. Ou seja, veio o item dourado nela, é Butterfly. É certeza ser Butterfly. Qual Butterfly vai vir? Aí a gente pode dar uma olhada aqui em quais são as facas que vêm nela. Aqui as faquinhas que podem vir, ó. Butterfly Slaughter, Butterfly Crimson Web, Butterfly Blue Steel, Casey Harden, Knight, Urban Masked, Stained, Boreal Forest, Forest de Pet, Safari Mesh, Scorched, Vanilla, Fade. Fade... Oh! Gamebenzinho! Pode ser uma dessa. Zero por cento fade. Zero por cento fade. Eu não vou me importar. Não quero cem por cento fade. Quero zero por cento fade. E já vamos aproveitar e vamos ver a da caixa Bravo. Operation Bravo Case. Ó, pode vir a Fire Serpent. Serpent, que minimal era StatTrek, Factory New StatTrek. São insanamente insanas na questão de preço, né? É... Tá aqui, ó. Cinco mil e seiscentos dólares no Pix. Uma Factory New StatTrek. Isso aqui dá quase vinte... Mais de vinte e cinco mil reais, né? É... Além da Fire Serpent, pode vir essas outras skins, que se vier uma Alp Graffiti, eu já tô felizão. E nas facas, pode vir Baioneta, Fade, Vanilla, Slaughter, Casey, Harned, Crimson Web, Blue Steel, Boreal Forest, Night, Stained, Scorched, Safari Mesh, Urban Masked, Forest e Little Pet. Então, todas essas skins aqui, na Baioneta, na Flip, na Guts, na Carambi... Olha o oceano vindo aí! Olha o oceano vindo aí! M9. E não vem Butterfly. Por que que na do CS Gonete tava falando que podia vir a Butterfly Fade? CS Gonete fez a gude de colocar a Butterfly lá à toa, hein? Vamos lá, clã. Caixa de Armas da Operação Libertação, primeira, foi. Tá... Irmão, essa caixa custa R$35,00, a chave custa R$12,00, lá vai Pedrada, veio uma MP7 de R$0,50, mané. E a gente achando que lá no CS Gonete tinha dado ruim. Senhor! Foi, segunda. É mais barata ainda. Caralho, nem fudendo! Uma P2000 dessa, Marfim, é o mesmo preço dessa MP7, que até que é bonitinha. Que isso? É agora! Eu vou chorar, mané. Não, isso aqui é sacanagem. Irmão, eu já gastei mais de R$100,00, veio R$1,50. R$35,00. Vamos colocar aqui, seja R$50,00 a chave mais a caixa. A gente gastou mais ou menos R$150,00, veio R$1,50, meu Deus. Agora é a hora dessa, velho. Esquipamos o Red, né? Esquipamos o Red. Vamos lá. Acha bravo. Foi! R$30,00. Tá. É na última. É no coração. Bora! Fire Serpent! Vamos! Por favor! Passou a grafite. Irmão! Que alastro, pô! Eu vou abrir o resto dos R$90,00 que eu ainda tenho aqui. Que alastro! Dá pra abrir mais R$4,00? Dá, tranquilo. Dá pra abrir umas R$5,00 ainda. Vamos lá, aqui. Um scout? Mano, eu vou colocar essas skins na lojinha, velho. Quem aí vai resgatar a R$12,00 de R$30,00? Montou o kit azul, pelo menos. Eu, eu aí, ó. A galera vai resgatar. Ah, Gaben. Obrigado. Ah, Gaben. Não fez isso, né, velho? Meu Deus, você forrou. Forrei sim, bobo. Porra, irmão. R$50,00, velho. Pô, por que que o Gaben não deu o item vermelho na caixa bravo? Ah, mano. Não, só agradece. Vai pra lojinha essa daqui também. Uma skin da hora pra caralho. Mas, velho. Porra. Tá lá, velho. Tá lá. Só agradece, né, velho. Vamos fazer um contratinho, velho. Foda-se. Então, agora a gente torce pra vir um item roxo da coleção bravo. 3, 2, 1. Foi. Ué. Esse foi o conteudinho. Agora eu vou buscar alguma skin aqui na casa dos 400 dólares pra fazer o sorteio pra vocês aí. Diário, né? Todos os dias a gente faz esse sorteiozinho massa pra vocês. Deixa eu pensar em uma God. Uma interessante aqui. Aumentar um pouquinho. Uns 430. Eu acho que eu vou de baioneta freehand. 10 dólares. 1, 5, 7. O número do Gaben. 42. Irmão, a baioneta não veio. Mas eu queria pegar ela pra sortear pra vocês. Caralho, eu pensei em aumentar o valor. Eu pensei em aumentar o valor. Mano, ela saiu um pouquinho mais cara. A gente deu uns 45 tiros, né? A gente deu uns 45 tiros. A gente gastou 450. Pegamos uma faca de 425. Só que considerando os 40% de bônus do cupom sonho. Ok. Considerando os 40% de bônus. Tipo, ah, ok pra caralho. Aí, clã. Baioneta freehand testada em campo. Aceitei aqui já. Ela vale a bagatela de 2.200 reais. E vai pra sorteio pra vocês aí em breve. Olha só. Bonita, hein? Bonita, hein? Pra vocês aí, float 0224. 0224. Deixa eu ver essa faca no CS2. Eu nem cheguei a ver ela, eu acho. Aí, ó, clã. Linda, né, velho? Aí, ó. Quem quer uma baionetinha dessa? Coisa linda, velho. Coisa linda. Coisa linda. É, mano. CS GONETE. Cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Fica a dica, velho. CS GONETE. Cupom sonho. 40%. Na Valve a gente se lascou. No CS GONETE hoje a gente também se lascou um pouco. Não podemos falar que foi easy lucro. Porque a gente abriu as caixas bravo. Não deu tão bom. Então, no aprimoramento a gente ficou mais ou menos elas por elas. Só que, pô, na proporção na Valve a gente se fudeu completamente. No CS GONETE a gente saiu muito melhor. Então, tipo, a gente tinha a chance de ganhar em ambos. Só que a gente percebeu que no CS GONETE, mesmo não ganhando, o retorno é muito maior do que na Valve. Isso é claro. Fechou? CS GONETE cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Te amo.